Aí o itaponline.com. No blog, se você acessar itaponline.com, do lado esquerdo tem blogs. Aí tem o blog do Hoje em Dia, tem o meu nome, Daniela Prata, tem o blog do Silvio Mendes e o Entendendo Direito. Eu coloco muitas músicas no blog, porque a gente trabalha com muita notícia negativa. E eu tô lendo aqui que a música, Adriana Quadros, você falou da música na Marinha, né? Exato, né? Que oportunidade boa, né? Pro baiano. Será conteúdo obrigatório nas escolas. Sabe por quê? A música melhora a leitura, melhora a interpretação, melhora a comunicação, melhora o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, melhora a concentração de crianças e adolescentes. Então, a partir de agosto desse ano, a inclusão da música à educação básica será obrigatória nas escolas. Boa notícia. As turmas do ensino fundamental e infantil. Então, até pensando em revitalizar a cultura da fanfarra, que é uma coisa muito bacana, não é? Não só aqui na nossa terra. Muito obrigada, Adriana Quadros. E até amanhã. Agora eu quero saber onde está Felipe Brandão com as imagens do nosso helicóptero. Bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia, bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos vocês, telespectadores do Baiano Ar. Pois é, Daniela, segunda-feira. E olha, a gente já vai acompanhar agora imagens ao vivo aí da Avenida Paralela. Você já vê um pouco como está o trânsito, a situação do trânsito. Você que está acordando, indo para o trabalho, indo para a universidade, saindo de casa agora, fique bem atento porque olha só o trânsito na Avenida Paralela, como todos os dias pela manhã a gente vem mostrando. E olha, Daniela, devido também à paralisação dos rodoviários de algumas linhas de transporte coletivo, aumenta o fluxo de carros e o trânsito fica ainda mais intenso com pontos de retenção. Aí você está vendo imagens da Avenida Paralela na altura ali do centro administrativo da Bahia, sentido centro da cidade, o trânsito já vai testando a paciência do motorista na manhã dessa segunda-feira. A gente pode observar que tem alguns ônibus sim na pista, mas a quantidade muito menor do que num dia normal. Essa paralisação que já está acontecendo aí desde as 4 horas da manhã. São 15 empresas paralisadas e eles aguardam negociações com a categoria. São cerca de 2 mil rodoviários reivindicando salários melhores. E segundo a CETEP, Daniela, essa paralisação, a gente já acompanhou o Vinícius Cunha falando, essa paralisação é ilegal, então vamos aguardar mais negociações para saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas o trânsito na Avenida Paralela é esse que você está vendo, completamente congestionado, já ali na altura do capo, você já pode observar que sentido centro da cidade, o trânsito está bem mais difícil do que quem está indo sentido aeroporto. Pois é, e a paralisação, esse protesto dos rodoviários deve estar terminando agora. Eles marcaram de fazer de 4 às 8 da manhã, impedir a saída e a entrada de coletivos em pelo menos 15 garagens, fazer esse protesto agora de manhã, chamando a atenção para a necessidade de reajuste salarial, dentre outras coisas. 1 milhão e meio de pessoas utilizam o transporte coletivo aqui na capital. Então você veja como é que fica a situação do baiano. Porque mesmo sendo um protesto curto, de apenas 4 horas, já atrapalha e muito o trânsito, que vamos combinar, já não está tão bom assim como a gente vê todos os dias. Olha aí, mais uma vez, segunda-feira, 8 horas, 13 minutos, imagens ao vivo, feitas do helicóptero da Record, mostrando um imenso congestionamento. E repetindo, né, Felipe, se nós tivéssemos um transporte, que imagem bonita, que imagem bonita, parabéns. Se nós tivéssemos um transporte de massa que nos desse a condição de, por exemplo, deixar carros em casa, tem quase 800 mil veículos circulando hoje aqui nas nossas vias. Com certeza a gente já tem um trânsito melhor, não é não, Felipe? Com certeza, Daniela. E também muitos motoristas, né, acabam deixando, muitos motoristas que pegam ônibus de manhã, muita gente que também prefere deixar o carro em casa, ir para o trabalho, ir para a universidade de ônibus, é obrigado a utilizar o carro amanhã desta segunda-feira por conta dessa paralisação. E a gente já sabe que as vias da cidade, a gente já conhece a dificuldade do trânsito da cidade de Salvador, e essa dificuldade aumenta ainda mais quando não tem um sistema de transporte adequado para nós cidadãos aqui da Bahia, nós baianos. Então fica bastante complicado. A gente está vendo aí a quantidade de carros, quantidade de veículos, são 90 mil em cada sentido, aí da Avenida Paralela, todos os dias, e quando não tem um ônibus para pegar, quando não tem um meio de transporte adequado para pegar, fica bastante complicado. E essa imagem que a gente acompanha aí na manhã desta segunda-feira, 8 horas e 4 minutos, e o motorista vai testando a paciência aí no trânsito de Salvador, aí nessa região da Avenida Paralela, ali bem na altura do cabe, do centro administrativo da Bahia. Pois é, e sem contar, são 8 horas e 4 minutos, as imagens que você vê ao vivo são as imagens da Avenida Paralela, agora, de manhãzinha, segunda-feira. Olha só como está o início de semana, trânsito em Salvador. Para completar a situação caótica, tem vândalo que atrapalha, e muito, depredando o patrimônio público, atrapalha a vida de todo mundo. O semáforo da rua Silveira Martins, na altura da chácara do Cabula, está sem funcionar, sabe por quê? Recebemos a informação aqui da Transalvador, porque roubaram os fios. Então, motoristas, atenção, semáforo, ali do Cabula, na altura da chácara do Cabula, com problemas, devido à ação de vândalos, que roubam os fios, para depois vender. Mais um problema do trânsito, que precisa de atenção. A Transalvador já está ciente, diz que logo, logo vai resolver, o que está acontecendo lá no Cabula, e com certeza, muita gente do Cabula, passa aí pela Avenida Paralela, se for trafegar, evite, procura uma via alternativa, para não pegar esse enorme congestionamento. São 8 horas, 8 minutos, em instantes, vamos falar sobre saúde. Já está aqui no estúdio, o secretário estadual, Jorge Sola, vamos conversar sobre essa possibilidade, de paralisação dos médicos, que foi anunciada. A partir de 3 de maio, eles disseram que podem parar. Então, a gente vai conversar em instantes, sobre isso, são 8 horas, 5 minutos, me dê as imagens da externa, por favor, você está no maior jornal da Bahia. Este é o Bahia no Ar, de 6h30 às 8h40, de segunda a sexta, tem o maior jornal do Estado para você, com todas as informações ao vivo, a equipe de repórteres distribuídas em pontos diferentes. Bom, vamos para um brevíssimo intervalo, e voltamos em instantes ao vivo para você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto